E aí, pessoal, beleza? Eu sou o Jeff, esse é o nome do canal, estamos aqui para mais um vídeo da cobertura dos eventos dessa atualização de setembro de 2023, beleza? Então, olha só, eu vou deixar o meu like aqui, você deixa o seu aí. Obrigado, agora que o like já está na mão, a gente vai prosseguir para o vídeo. Olha só, print da Torre da Ilusão. O que print é esse? Esse print é o print do máximo que você conseguir chegar na Torre da Ilusão, beleza? Então, vamos lá ver como é que vai ser essa situação. Olha só, estou aqui no site, deixa eu já até copiar aqui, copiar, que eu vou deixar o link direto para você aí no vídeo, né? Print da Torre da Ilusão. Já deixei aqui o Ctrl-C, Ctrl-V, evento de captura da Torre da Ilusão. O que consiste? Primeiramente, né? É o máximo que você chegar na Torre da Ilusão. Chegou naquele máximo ali, viu que tu não vai conseguir? Continua tentando. Viu que não deu para passar aí? Tentou, tentou, não dá para passar de jeito nenhum? Tenta novamente. Porque você tem até o dia 11 para poder aprender mais e mais sobre esse evento, tá bom? Você tem até o dia 11 para poder aprender sobre isso daí e passar, fazer o máximo possível da Torre da Ilusão, beleza? Então, você chegou no máximo possível, você vai ver aqui neste site que eu já vou deixar aí para você, né? Obviamente, não precisa dizer, né? Você tem que estar logado! Porque tem cara que quer fazer a postagem e fala assim, não, parece para mim, eu não consigo fazer. Por quê? Porque você não está logado, né? Se você não souber como logar, você fala que eu faço, eu deixo um link aí para você, para você logar direto e você conseguir fazer a postagem, beleza? Mas eu acredito que todo mundo sabe logar, né? Uma vez que você já está logado, você vai clicar aqui em imagem, né? Com o teu print e vai postar o teu print aí e depois vai clicar em enviar e pronto! Já está participando aí da tua... do teu... desse evento, beleza? O que está valendo nesse evento? Está valendo o quê, miséria? Está valendo aqui para todos os que participarem, está valendo mil de AP e cem cápsulas, né? Todo mundo vai ganhar! E para os cinquenta, para os quarenta e nove outros sortudos, porque um serei eu, né? O cara vai ganhar aí mil moedinhas de invocação do Magaque, mano! Mil moedinhas aí de invocação do Magaque, do poderosíssimo Magaque, que eu nem sei ainda se ele é tão poderoso assim, mas tu vai ganhar mil moedinhas daqui, beleza? Eu uso os quarenta e nove, né? Porque mil aí já é minha, então... Desculpa, mas mil já é minha. Isso é o sonho, né? Na realidade, mil é do... Na realidade, esse seria o sonho, seria o ideal. Mil meu e os outros quarenta e nove aí disputarem. Mas a realidade, é Michael, Seifadu, Pierre, Ramirez, entre outros aí que vão conseguir pegar essas moedinhas aí, né? Vamos ver, vamos ver! Depois tu vai vir aí, vem no vídeo aí, diz aí, Jeff, eu ganhei! Né? Jeff, eu não ganhei nada! Beleza? Deixa o likezão aí, eu vou deixar o link, né? Desse evento na descrição do vídeo, tu deixa o... Vai direto nele, tá? Já deixou o like? Ah, eu deixei um like, agora eu tô deixando outro like. Deixei dois likes logo de uma vez. Pronto, deixei logo dois likes. Tu deixa o like também, tá bom? É bom deixar o número ímpar. Deixa o like, depois o like novamente. Três likes pra confirmar. Confirmar o like, deixa três likes logo de uma vez. Beleza? Valeu! Qualquer coisa, chega aí no canal aí e deixa um comentário. Se você quiser algum outro vídeo, alguma outra coisa, alguma outra dificuldade. Você repare que os vídeos estão... Os eventos estão bem tranquilos, né? Bem tranquilos mesmo de fazer. Você não precisa de nada ali espetacular pra poder fazer. Só um print, só uma postagem, só o... Né? E... E só, é somente só. Beleza? Valeu! Grande abraço pra você aí. E se você não conhece o canal, tá conhecendo o canal aí, a parte desses vídeos, né? Você tem que saber que o canal aí tem muitos outros jogos, tem várias playlists aí, como você pode estar verificando. Uma das playlists é a playlist, né? É... Do resumo da collab, né? E a outra playlist eu estou criando agora, que vai fazer parte deste vídeo. Este vídeo vai estar na playlist. E, possivelmente, outros... Outros eventos estarão nessa playlist também deste evento. Vou tentar fazer nesse modo. O vídeo dela tá a trabalho, né? Cada videozinho desse curto. Às vezes a pessoa fala, ah, já faz um vídeo curto. O vídeo curto dá trabalho. Dá trabalho pra quem faz. Beleza? Então, deixa o likezão aí, deixa o comentário, compartilha com alguém. Se você quiser mais desse tipo de conteúdo, se você gostar desse conteúdo, beleza? Porque aí, quando o cara vê que as pessoas estão gostando, isso motiva mais a pessoa a trazer mais conteúdo e a poder se esforçar cada vez mais. Valeu? Grande abraço. Muito obrigado a todos. E fui.